E fala galera! Beleza meus parceiros, senhoras e senhores, Tiagão na área cara para trazer aí para vocês a continuação do nosso queridíssimo Kalf-Dutch Modern Warfare. Agora iremos para São Petersburgo, Rússia, onde iremos fazer a missão número 12 Antigos Camaradas, ok? Bora continuar pessoal, antes de iniciar aqui a missão, que eu vou ficar um pouco calado, focar aqui na missão, né? Vocês querem focar aí no diálogo dos personagens, deixem um like aí para ajudar o Tiagão, se inscreve no canal e se puderem compartilhar o vídeo, esse vídeo aqui, gameplay aí, eu ficarei muito feliz, ok? Estamos perto do fim já da série, onde o Capitão Price com seus antigos amigos, amizade é sempre amizade, né? Mas nunca mais ele viu esses amigos dele, ele está fazendo uma missão aí secreta por baixo do pano aí, hein? Bora prosseguir e ver no que vai dar aí essa história, meus amigos. Espero que não aconteça nada com o nosso queridíssimo Capitão. Algumas horas ao menos, equipado, foi o melhor que consegui em cima da hora. Ofressores, munição, nada de claro. Bom trabalho, Nick. Valeu, Nick. O Capitão Price está aqui. 150 grain, seu favorito. Esconde isso. Se juntem no armazém. Ok. Traga o pacote. A caminho, Capitão. Ok, Nicolai, vamos lá, ó. Tem que esconder a pistola. Eu sei que você quer acabar com o açougueiro de vez. Nenhuma cofre é fundo o suficiente para esse merda, senhor. Você terá a sua chance. Mas agora a gente precisa do açougueiro vivo. Ok, Capitão. Preveta. É, tem uma festinha ali, no apartamento do Vigão. Vamos valer os quadros para não alertarem os outros. Depois vá para a porta dos fundos. Ok. Vamos lá, Caio. Arma só no meu sinal, não antes. Ok. Calma, amigo. Temos autorizações. Mostra para ele, Caio. Ok. Caramba, o Capitão é demais, cara. Não atira de qualquer maneira. O açougueiro vai nos levar a radir. Precisamos dele vivo até lá. Hoje, a dor e o sofrimento não são nossos. Agora sim. Conseguimos pegar a Uzi aí, pessoal. O Capitão aí, o... Ok, o Caio... Vamos, vamos, vamos. Fica aberto, Gary, que não perde ele. Ok, Capitão. O Nicolai só tinha conseguido trazer pistola, mas silenciada... Silenciada, tudo ok. Vamos lá. Não podemos matar o açougueiro, velho. Vamos lá. Nicolai, o alvo está indo para o norte. Se preparem para a extração. Meu Deus, quase morremos com a granada. Eu estou bem, senhor. Alvo em movimento, beira do rio. Vai atrás dele, ele vai escapar. Voltado, veículo, à frente. Acerta, eles têm um RPG. Puta, cara. Acerta, aquele RPG. RPG abatido. Límpio, o açougueiro está fugindo atrás dele. Faz rápido. Ele está empurradinho. Ele está empurradinho. Mantenha o peito. Vai atrás dele, ele vai escapar. Lá, depois da seta. Lá, depois da seta. Meu Deus! Boa, Nicolai! Meu Deus! Ok, ok, eu cubro. A gente está levantando o fundo do fogo! A polícia chegou! Onde estão os químicos? Dentro do seu rabo russo. Você não pode me machucar, seu merdinha. Mas você, Capitão? Você pode fazer melhor. Ou acha que não lembro de você, SAS? E o seu sargento? Calma, não perde o porro! Esse arrombado matou! Temos que fazer esse puto falar, Capitão. Estamos quase. Nicolai, onde está o pacote? Está vindo já, Capitão. Ok. Vá ver, Nicolai. Pegue o pacote e traga ele para cá, tá? Ok, Capitão. Meu Deus! A família dele! Para a negociação. Talvez o açougueiro tenha pena deles. Mamãe! O que está acontecendo? Está tudo bem. Por favor! Só não machuquem meu filho! A gente vai fazer tudo o que pedir! Não tenha medo, tá? Você é o garoto corajoso da mamãe. Para onde você está levando a gente? A gente está indo falar com alguns homens, mas logo a gente vai para casa, tá? O que vocês estão fazendo não tem perdão! A gente é inocente! Desisto saber por que estamos aqui! Aí! Não precisa fazer isso! Está dentro ou não? Estou dentro! Sim! Como sempre, Capitão! Estou dentro! Com tudo! Ótimo! Entrega eles para eles! Não! Não, não, não! Por favor! Pessoal! O que vai ter agora? Pode ter muito massacre! É... Se ele não contar, escoltar a família para a cadeira! Se ele não contar o açougueiro, vai morrer a família dele! Então... Por isso que o Capitão fez aí... O Capitão gosta muito do Kyle! E ele fez aí uma pergunta! Você está dentro ou não? Porque aqui vai ter sangue! Se tiver sangue, eles não tem dó! Nós estamos dentro! Vamos! Olha o Egor! E Egor! E Egor está ali! Com ele, seu filho da puta! Meu Deus! Queria sujar as mãos? Estão sujas! Parqueia! Olha o que você fez! Seu... O seu filho está aqui! Seu próprio filho! Ele não tem pena de maltratar crianças! Ele não tem pena de maltratar crianças! Não é, Kyle? Nenhuma! Cala a boca! O que você fez? Você prometeu não nos envolver nisso! Capitão! Não consigo fazer isso! Dispensado! Meu Deus! O Egor está fora, pessoal! Ele não consegue fazer isso! Ninguém vai fazer nada com vocês, meus amores! Agora é nós! Não! 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 Ei! 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 Que for criaça! Puxou o gatilho, Sargento! Não eu! Calma! Eu não deixaria uma arma carregada com o Sargento aqui dentro! A não ser que a necessidade... Agora! Última chance! Cadê o gasto? Vai se foder! Carrega, Sargento! Não! Escuta! Teatro Karetka! Mentira! Mentira! Teatro Karetka! O Gastalat! Te juro! Cadê o Radir? O sangue novo? Tarde demais pra impedir ele. Vai, sargento. Salvaram os russos. O general Barkov vai estar morto. Radir! Ele está indo atrás do Barkov. A gente não precisa mais dele. Vamos embora! Os russos e os russos vão entregar. Deixa nossa terra em paz. Vai, sargento. A gente chega antes. Entra no carro, Gary. Cubra a gente. Ok. Pessoal, o Jäger não conseguiu. Falou que não conseguiria fazer essa missão. Não ia conseguir. E tá fora. Certo, tá fora. Vamos lá. Não se preocupe. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu vei, não. Da gente. Por que tem diferença? Estrada bloqueada. Qual é o plano? Ir com tudo. E se não se mexerem? Então a casa vai pegar fogo. Meu Deus. Três segundos é tempo suficiente. Puta a merda, capitão. O Nicolás safou a gente. E se eles seguirem? Não vão. Chefe. O que a gente está fazendo aqui? Limpando essa bagunça. Com mulheres e crianças. Nossos do vício. Eles eram reféns. Quando você tira as luvas, sangue espica nas suas mãos, Caio. É assim que funciona. E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha. Onde você precisa, sargento? No final do dia, alguém tem que fazer o inimigo temer o escuro. A gente se suja. E o mundo permanece limpo. Essa é a missão. Agora, se você está duvidando, eu posso fazer isso sozinho. Não, senhor. Sem nenhuma dúvida. Ótimo. Agora vamos atrás do Hadir antes dele matar o Márkov. Meu Deus, cara. Cortando comunicação. 1 de novembro de 2019. Aí vamos nós. Equipe de vós. O Hadir trouxe aqui. Ainda estão procurando. Ainda não há tempo. Vamos pegar o Hadir. Antes que comece a terceira guerra na base de Márkov. Vamos lá. Pessoal, iremos fazer aí mais uma missão. Porque está sensacional. Agora é a missão. Cortando comunicação. Já estamos muito, muito perto do fim. Temos que encontrar o Hadir antes que ele mata o Márkov. E aí acaba com totalmente as nossas esperanças. Acaba aqui. Bora prosseguir. E partiu. Tá demais a história, cara. Agiliza, Caio. Tudo quieto. Significa que o Hadir já está no controle. O barco não pode não estar aqui. Presuma que ele está. Se não estiver, ele vai vir. O Caio aí é... É um sargento novo, né? Está aprendendo agora. A vantagem que temos é ir no escuro. Vamos indo. Disparos. Vamos nessa. Ok, vamos lá. O portão é o ponto de entrada. Atira na lâmpada. Vamos no escuro. Ok, capitão. É isso. Vamos nessa. Em frente, segura o dedo. Gente demais. Fica escondido. Ok. Fica longe da luz. Segue em frente. Mais escondido. Beleza. Caiu por aqui. Fica no escuro para não se verem. Precisamos acabar com a energia. Usa a caixa de força na parede. Malandro resistente. Malandro resistente. Meu Deus. Olha o que a arma silenciada faz, né? Ninguém escuta nada, cara. Saída bloqueada. Corta a luz. Vai distrair-nos. Espere que eles saiam. Ok. Tá, estão se separando. Dois à direita. Pegue eles primeiro. Agora os outros. Barra limpa. Avança. Mirante à frente. Veja o complexo do barco. Olha. E agora, chefe? Casa principal tranquila. Movimento na torre do relógio. Na igreja e na piscina. Vai pela corda. Eu dou cobertura. Meu Deus. Tem muita coisa pra fazer, velho. Tem vários objetivos pra ir, cara. Vamos lá. Meu Deus. Elimina eles. Tá lindo. Olha o que eles estão fazendo de refém, cara. Muita gente. Ok, capitão. Primeiro, vamos vasculhar a área da piscina, pessoal. Estamos mais perto aí. Temos aí três objetivos. Temos três objetivos é encontrar o Hadir. Quem sabe nós já encontremos nesse, né? Temos aí. Linhos. Temos aí. Vamos lá. Temos aí, filoch. Não diga. Podemos lá. Antes de quando vocês saibam! Nenhum sinal do rádio, mas eles estão com o prisioneiro. Descobre o que o refém sabe. Qualquer dado pode levar ao Barcov. Ok. Tem muito cara pra lá, velho. O quê? Meu pai. Meu pai. Pobre coitado, já era. Talvez os que estão na igreja e torre do relógio ainda estão vivos. Ok, Capitão. Vamos lá. Atenção, técnico inimigo está em patrulha. Manter distância. Outro Outro Um dos dois acrílicos! Não, 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 não! Ok Cara, são muitos velho Ainda tem prisioneiros na igreja e na torre do relógio Beleza, eles não estão vendo nós Ok, dá para ir para a igreja Mais inimigos identificados, 12 horas Tudo que quero saber é onde está a barba Quero a localização Eles estão interrogando os prisioneiros da igreja Você vai dizer Meu Deus Pode cortar as luzes do edifício se usar aquela caixa de fusíveis Você não sabe onde é os seus instrumentos de batança Alerta, eu mostro o alvo perto dele Não, não, não! Não, não! Um, você viu? Um, eu me informe! Não, não, não! Não, não! Um, eles estão tentando. Um, eles estão tentando. Vámonos! Sai daí, para a ação, se for possível Sem visual do Hadjir, é outro prisioneiro Meu Deus Ok, Barkov está lá pessoal Não posso ficar meu amigo Não tem como entrar pela entrada principal, ok? Vamos por aqui velho Ok Negativo pro Hadjir Descobre se o refém deturou o Barkov Ok Cara, está complicado velho, que tenso Meu Deus Tô indo pro terceiro andar Tem que ser rápido cara Vamos, vamos, vamos Cinco um Por favor, eu não sabia que era você Ele não está aqui A família estava aqui Você está protegendo ele Não, vamos levar você Vem Vamos Hadjir Sei onde o gás é preparado, tenho a localização É a fábrica do Barkov? Sim, quero destruir ela Estamos no mesmo lado Assim não Então, ajuda Por favor, ajuda minha irmã Escuta Pra baixo Meu Deus Eu sei como sair Pelos túneis norte Tá sobre minha custódia Hadjir Porra Vai perrada Vamos cara, rápido Não sabia que o capitão veio ajudar nós cara Sensacional Você mexeu no vestério Hadjir O Barkov vai querer sua cabeça Cuidado A gente tem que ir, agora Deixe sua arma pros russos Ajuda o Gavin, eu desculpe Basta pra você, sargento De pé A gente tá indo Sargento, a sua arma Perto do trilho Volta Pega a monotove cara Pegar monotove cara Tão monotove cara Vá Bora Preste essa bunda Meu Deus Entra, 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 Caio Escape pelo túnel Boa, Hadid, valeu, cara Vem o visual do túnel Vamos, let's go, let's go Meu Deus, não vai dar Vai, Caio Aqui Me ajuda a atacar o laboratório Não nessa vida Vai se fuder por isso Capitão Você sabe que daqui não tem volta, Hadid Você vai tomar a decisão certa, né? Chefe Fala que a gente vai acabar isso Preciso de apoio Temos que conseguir Meu Deus, cara Pessoal, tá sinistro Capitão, por favor Diga os planos pra FARA Conte tudo Você vai ter a sua chance de contar pro mundo inteiro Eu não ligo pro mundo Eu fiz isso pela minha irmã Base para 06 A aeronave aliada se aproximando do sul em 180 Continua o meu observador 1 Copiado É a Laswell O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí Pra análise Fica com você Tchau, senhor Que porra é essa? O botão de desligar Vou me entregar aí Pra quem? Rússia Troca de prisioneiros? De um lado, senhor O que tá acontecendo, chefe? Espera aí Não deixa isso ficar feio, capitão E dá um bom motivo É uma guerra por procuração Somos só peões aqui Fale por você mesma Entregue ele Sim, senhor Adireceu A informação é minha O que estiver planejando Eu posso ajudar Se precisar Eu te contato Na retaguarda, capitão Para Vamos conversar Eu sei como isso termina, capitão Não dessa vez Eles deram Hadir pros russos Vão matá-lo Se ele tiver sorte Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão O Hadir achou o laboratório do Parkov No leste da Rússia A fábrica de gás? Ele queria destruí-la O Hadir é muito doido Não é não, Alex? Afirmativo, senhor Com sua ajuda Podemos terminar o que começamos Você é um bom amigo, capitão E um inimigo pior, tenho certeza Mas não cruzo fronteiras e invado Eu defendo o meu povo aqui em casa Bom, às vezes a melhor defesa Tá tudo aqui Planos, pessoal Sei Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão E a culpa seria toda dos terroristas Não é? Sabia que podia confiar em você Se o Parkov estiver lá Ele é meu Essa é uma operação secreta Para destruir o laboratório de gás do Parkov O Nikolai está lá dentro Ele vai cuidar dos explosivos Duas equipes vão infiltrar Eu e o Gary que vamos armar as bombas na tubulação Farah e Alex Vocês vão receber um detonador do Nikolai E preparar a fornalha principal Quando as bombas se verem armadas Tomem uma distância segura E botem tudo abaixo Suporte aéreo da LASO E vai cuidar do caminho O resto é com a gente Tropas expostas lá do norte da forte Prepare o ataque Três segundos antes de repartir Galera E é aqui que a gente termina mais um episódio Provavelmente o próximo episódio é o último É quase certeza Eu vou tentar fazer com bastantes minutos também Acima de 40 Mas se for menos Então termina também Eu espero que vocês gostaram do episódio de hoje E cara O próximo episódio é sensacional Eu espero que vocês curtem É um grande episódio Especial né Então deixem o like nesse Pra eu poder soltar o próximo episódio O mais rápido possível Call of Duty Modern Warfare Me proporcionou muitas coisas É Eu fico muito grato Por esse Magnífico jogo E tanto ele Como no Arzone O online O Battle Royale Está sendo sensacional Para mim E o Battle Royale Eu estou trazendo ainda no canal E vou trazer ainda Vou ainda encher o saco de vocês Por mais alguns meses Até lançar o FIFA 21 O PES 21 Provavelmente Aí eu vou dar uma focada no futebol Como vocês sabem Por hoje é só pessoal Espero que vocês gostaram Um grande abraço do Thiagão de coração Valeu E Falou Até mais Tchau